Yo! Demorei, não foi? Enfim, e aí galera, beleza? Aqui fala o Henrique, trazendo mais um vídeo para vocês! Depois de muito tempo! Bom, estou aqui apenas para dizer que fiz uma animação para o canal Nosso Mundo Ataco 1.0 É uma animação feita por mim, da personagem Saki E o foco do vídeo é apresentando o nosso grupo de desenhistas Junto também com o nosso grupo de dublagem Inclusive, eu participei de algumas dublagens Eu vou colocar uma cena aqui para vocês verem O que? Sou todo patético Morra! Corte em frente e despérsimo! Ganhou as decideração! Poder total! Viu só? Ficou bom, não ficou? Vai, fala que ficou! Enfim, caso eu queira dar uma olhada nesse canal, eu estarei deixando o link na descrição E agora sobre o nosso canal, no caso meu Eu decidi reiniciar O que eu decidi foi que aqui no meu canal Será basicamente a animação Era uma coisa que eu já queria desde 2017 Mas eu não tinha muita vontade Eu estava com muita preguiça na época E agora que eu já estou desenhando com tudo Dia após dia Eu decidi fazer a animação Eu não sei quanto tempo eu irei demorar para postar vídeo aqui Vai depender da minha frequência de desenho no dia a dia E eu também cansei de fazer gameplay porque nunca dá certo Sim, gente, eu espero que vocês entendam esse lado de eu ter recomeçado o canal E também eu espero que vocês gostem agora do canal que seja de animação Ok? E bom, é isso Obrigado por assistir até aqui E até a próxima! Falou! E até a próxima!